Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. Sabe aquele vídeo que eu gravei dois anos atrás sobre o universo cinematográfico da Sony e que ele tinha que acabar o mais rápido possível, pois não existia carinho criativo nenhum na produção daqueles filmes? Então, Madame Teia é mais uma prova de que tudo que eu falei naquele vídeo era verdade. Mano, esse filme é nível Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City no quesito de filme horripilante. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers, então assista com a sua conta em risco. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante. Quem não viu ainda, não quiser spoiler, sai dessa parte aí, bota depois. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Ele tá sabendo disso... Ah, o Biel Maximov, é ele mesmo. E vamos logo pro vídeo. Ó, eu falei Biel Maximov naquela hora, ele é o Viajante Galáctico, é a mesma pessoa. Eu acho que confundi aqui. Vamos lá. Fala, galera! Eu sou o Biel Maximov e eu tô no Viajante Galáctico. Vamos lá. Eu acho que é seguro afirmar que absolutamente ninguém imaginou que a Madame Teia um dia iria ganhar um filme solo live action pra ela. Não que ela seja uma personagem ruim, muito pelo contrário. Mas é bem estranho que alguém tenha olhado pra Madame Teia e tenha falado... Nossa, essa personagem é demais! Ela precisa ganhar um filme solo pra ela imediatamente! Talvez, se esse projeto tivesse caído na mão de um estúdio sério, que realmente tá preocupado em fazer bons filmes... Até poderíamos ter um filme místico da Madame Teia bem legal. Até porque, apesar da ideia ser estranha, ela não é ruim. Só que o problema é que quem tá produzindo esse filme é a Sony. E é só o maior sanguessuga do cinema na atualidade. E assim como Venom, assim como Morbius e assim como o filme do Kraven, que em breve chega aí... Madame Teia é mais um filme feito nas coxas, feito de qualquer jeito, somente pra ganhar uma grana rápida em cima do universo do Homem-Aranha. Madame Teia é um retrato da Sony te dando um dedo do meio e te chamando de trouxa por ter pago pra assistir esse negócio. Só que vamos parar com as ofensas e vamos logo pra sinopse do filme que... Ai, cara, meu Deus do céu, velho! Madame Teia conta a história de Cassandra Webb, uma paramédica que após sofrer um acidente e quase morrer afogada, ela começa a ter estranhas visões do futuro. Até que um dia ela tava no metrô quando, de repente, ela tem a visão de três adolescentes sendo mortas por um cara. E, obviamente, ela salva a vida das três meninas. E agora, cabe a Cassandra proteger as garotas desse arrombado aqui que é o vilão do filme. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus! Esse filme é uma cópia descarada de Premonição, só que misturado com Doutor Estranho. Sinceramente, eu não acho a fórmula ruim, até porque eu acredito que essa é a única forma de podemos ter uma história solo da Madame Teia. Com ela tendo visões do futuro e tentando salvar pessoas com essas visões. Então, de um jeito ou de outro, o Iassinha acaba ficando parecido com Premonição. Só que o problema é que essa fórmula é aplicada de um jeito lamentável pelo roteiro. Pra falar a verdade, não só a fórmula, mas tudo! A direção, o roteiro, os personagens, os diálogos, a forma como as premonições da Madame Teia são retratadas, tudo é patético! Na verdade, a única coisa que salva nesse filme é o quarteto de atrizes principais. Que coisa gostosa! Elas têm carisma e você percebe que tá todo mundo tentando fazer o negócio ser menos constrangedor. Principalmente a da Cota Johnson, que é uma baita de uma atriz, apesar dela se meter numas roubadas que minha nossa senhora! Ela não serve pra você. Você não sabe o que serve pra mim. Você me ensinou a trepar, Helena. Ana me ensinou a amar. Mano! Mas infelizmente elas... É isso mesmo, cara? É sério isso? 50 atores de sessão do cabeça a porra? Mano, que merda é essa, cara? Não conseguem, porque o roteiro desse filme... Você me ensinou a trepar, ela me ensinou a amar. Caraca, mano. Ah, não, cara. Eu não ouvi isso, não, cara. Mano, que roteiro de Xavier Vídeo, mano? Putz, cara. Que merda é essa? Cara, ele é criminoso. Se colocar o Al Patino, seu do tio Ben aqui, o cara não consegue entregar uma boa atuação. O que falar, por exemplo, da motivação do vilão desse filme? O Ezequiel Simps. No início do filme, é mostrado que a mãe da Madame Teia estava fazendo uma expedição lá no Peru para encontrar uma aranha que possuía uma capacidade regenerativa bem forte. Ela descobriu que a filha dela que ia nascer, a Madame Teia, tinha uma doença bem rara. E a única forma de salvá-la era com a toxina dessa aranha. E ela consegue encontrar a aranha. Só que, do nada, o Ezequiel Simps, que estava fazendo a segurança da mãe da Cassandra nessa expedição, ele mata todo mundo e pede para a mãe da Cassandra entregar a aranha para ele, porque ele também estava querendo essa aranha, porque ela dá poderzinhos para quem é picado. A mãe da Madame Teia até tenta argumentar. Você não pode fazer isso. Essa aranha pode salvar a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Isso é errado. E sabe o que o Ezequiel responde para ela? Eu passei fome. Ah, meu Deus do céu, velho. Alguma coisa assim, eu passava fome. Eu não ligo para o mundo. O que o mundo fez por mim quando eu e minha família estavam passando fome quando eu era criança? Esse diálogo eu vi aí no vídeo do Ei Nerd, como eu falei para vocês. Sobre o filme da Madame Teia, eu já estou por dentro de muita coisa. Eu vi o vídeo do Ei Nerd também falando sobre isso. Mas esse diálogo desse cara, parece que ele só sabe falar isso. Não, porque eu passava fome. É tipo o discurso de Lula, tá ligado? Porque eu comia calanguinho quando eu era pequeno. Então, porque eu comia calanguinho quando eu era pequeno, então tem que roubar o Brasil, tá ligado? Basicamente isso. Ele vai lá e mata o da Madame Teia. Caraca, mano. Que bosta, mano. O que tem a ver com o Casca, meu filho? O cara virou um super vilão porque o mundo não ajudou ele quando ele estava passando fome. Que porra é essa, velho? E esse vilão, o cara? Que personagem mal escrito do caramba. Esse é o motivo dele ter ficado mal. Ele tinha fome e ficou revoltado com o mundo. Mas o objetivo dele no filme é diferente. Depois que ele pegou a ara... Não, se fosse assim, era pra eu ter crescido o pior bandido do mundo, meu irmão. Pô, o que eu passei de fome nessa vida? Tem a pica das galáxias lá e ganhou os poderzinhos que ele queria. Ele também acabou sendo amaldiçoado. Então, toda noite, quando ele vai dormir, ele tem a visão da morte dele e de quem vai matar ele. Que são as mulheres aranhas que vão invadir a casa dele no meio da noite, vão quebrar ele na porrada e vão jogar ele de cima de um prédio. Que pariu, é sério? Por nada, tá ligado? Porra. Aí, o grande objetivo dele é tentar mudar o destino. Ele quer matar essas pessoas primeiro, antes que elas matem ele. E, tipo, é um objetivo bacana. É basicamente um vilão que tá se defendendo. Porra, eu acho meio engraçado como que o cara tá tentando mudar o seu destino, mas ele não pensou na seguinte possibilidade. Pô, eu sou um cara bem maldito e no futuro essas heroínas vão tentar me matar. Então, e se ao invés de eu tentar matar elas agora, que elas não têm poderes e são muito jovens? Que tal eu virar um ser humano decente? Mas calma, eu entendo, eu entendo. Se o vilão fosse uma pessoa inteligente e de bom senso, nós não teríamos o filme. Então, hehehe. E uma coisa que irrita no roteiro de Madame Teia é o quanto ele é expositivo. Não tô exagerando. Parece que todo mundo aqui é o Galvão Bueno, tá ligado? E é aqui que eu abro espaço mais uma vez pra esculhambar essa porra desse vilão. O cara fica o tempo todo explicando o objetivo dele. Eu preciso matar essas meninas antes que elas me matem. Se essas garotas não morrerem, eu não vou conseguir ter um futuro. A cada dia que passa, estou mais perto da morte. Preciso encontrá-las e matá-las o mais rápido possível. Não, o engraçado é que na visão dele, ele já tá de cabelo branco e tal. Ou seja, ele já é um idoso, por assim dizer. Ou seja, não é uma coisa que vai acontecer agora. Pelo menos assim, não deveria acontecer tão cedo, né? Porque claramente na visão dele, ele tá com cabelo branco. E aqui no presente, ele tá com cabelo menos grisário do que na visão dele, tá ligado? As meninas parecem que ainda estão iguais, por aquilo que pareça. Mas mesmo assim, dá sem entender que passou anos, tá ligado? O cara fica nessa tara toda hora falando que vai fazer isso porque elas vão matar ele. Meu Deus do céu, mano. Essas meninas precisam morrer para que eu possa viver. De novo! De novo! Tá bom, desgraçado! Eu já entendi... Olha lá, olha lá como é que ele tá. Tá vendo? Cabelo grisalho, barba grisalha, tá ligado? Ou seja, já passou bastante tempo, tá ligado? Cara, isso é irritante no nível, que é quase como se o roteiro estivesse te chamando de palhaço por achar que você não tem capacidade cognitiva para entender um plot porcaria desse. Pera aí, deixa eu me acalmar um pouco. Senão eu vou explodir. E o que esse roteiro é conveniente, moleque? Na moral, aquela cena do metrô é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Não bastasse a coincidência astronômica das quatro protagonistas que não se conheciam e estarem no mesmo lugar, no mesmo trem, ao mesmo tempo que o vilão conseguiu localizar as três pessoas que ele quer matar. Cara, o cara nasceu com o c... virado pra lua. É o cara mais sortudo do mundo. A Cassandra, ela consegue salvar as três meninas. Tira elas do trem e avisa que tem um doido tentando matar as três. E, tipo, o filme meio que deixa subentendido que o Ezequiel é um vilão sorrateiro. Ele é o cara do stealth. Ele entra no lugar, faz o que tem que fazer e mete o pé. O cara é um homem-aranha ninja. E aí, quando a Madame Téia tira as meninas no trem e ela tá tentando explicar o que que tá acontecendo, o Ezequiel, o Chuck Norris do stealth, o maluco que, na teoria, deveria estar sendo sorrateiro, o cara aparece engateando no teto da estação com uma roupa de Homem-Aranha mega extravagante do lado das lâmpadas de iluminação do negócio. E sabe o que é mais impressionante? É sério isso? Ninguém vê o cara. Tá brincando. É sério? Ninguém vê o cara com roupinha de ninja engateando em cima do teto que nem é tão baixo. Até as meninas falam, tá ligado? Pô, ninguém tá vendo esse cara andando em cima do teto. Caralho, tu é cego, bizarro. Vocês acham que as conveniências acabam por aqui? Não. O Metal Gear aí começa a sair na porrada com um grupo de policiais porque sim. E a polícia não dá um tiro no cara. Mano, tem um maluco com esse tiro de Homem-Aranha quebrando todo mundo no pau. Tem uns seis policiais e ninguém dá um tiro no cara, velho. Me livro de armas e me armo de livros. E ainda tem aquele detalhe que as mulheres-aranhas ainda são adolescentes. Elas moram com seus pais, então elas não podem simplesmente sumir com a Madame Teia sem que isso acabe causando um conflito dentro da trama. Os pais podem achar que elas desaparecem. As famosas adolescentes de 25 anos. Desceram, foram sequestradas, eles vão chamar a polícia, enfim. Mó treta. Só que o roteiro desse filme, como ele é muito inteligente, ele pensou nesse problema. E ele não queria perder tempo com essa trama desnecessária. Afinal de contas, o filme só tem duas horas. Então, qual solução eles encontraram para não abordarem o desaparecimento repentino de três adolescentes? Qual? Não, tá tudo bem. Eu posso sumir por uma semana. O meu pai não liga pra minha existência. Pra mim também tá tudo ótimo. Meus pais estão fora do país e eu tô sob os cuidados da minha empregada, que aparentemente não liga muito de perder o emprego dela. Suave. Pra mim também tá tudo tranquilo. Meu pai foi deportado e por isso eu moro sozinha no meu apartamento, mesmo eu sendo menor de idade e sendo imigrante ilegal. Caralho, cuzão! Ué, mas se tu mora sozinha, sendo menor de idade e imigrante ilegal, como é que tu pagou o aluguel do teu apartamento? Com que dinheiro tu se mantém? De 50 tons de cinza. Como assim pagar aluguel? O roteiro é ridiculamente conveniente. Se ele precisar que coisas absurdas e sem noção aconteçam pra que a história possa continuar, o roteiro vai apelar pra essas conveniências na cara dura e ele não tá nem aí se você vai gostar ou não. Só pra tu ter uma ideia, a Madame Téia andando a pé, ela consegue ser mais rápida que a Madame Téia andando de carro em uma cena. Esse é o nível. Construção de personagem. Meu amigo, esse filme não consegue desenvolver a história central da obra direito, quanto mais os personagens. Talvez a única que tem um pequeno arco de crescimento aqui é a própria Madame Téia, porque ela é uma pessoa meio esquisitona, antissocial, o único amigo dela é o tio Ben e no final, ela vira uma espécie de mãezona das Mulheres-Aranha. Mas até chegar nesse ponto, meu amigo, é uma maluquice. A gente tem a Madame Téia abandonando as meninas no meio do filme pra ir até o Peru. Do nada. Os caras enfiaram viagem no tempo. Os caras meteram o Izayama na história do filme, velho. Tem lá a Madame Téia voltando no tempo e interagindo com a mãe dela, igual aconteceu com o Ziki e o Gruxa no Shingeki no Kyojin. É uma salada do caralho o roteiro desse filme. Tá, Biel, mas e as Mulheres-Aranha? Tu falou de tudo, menos das Mulheres-Aranha. Bom, jovem, eu não falei das Mulheres-Aranha porque esse filme não tem Mulheres-Aranha. Não tem, não tem. As meninas ainda são adolescentes e, por consequência, elas não possuem poderes e elas não despertam poderes durante o filme. Aquelas cenas que apareciam direto nos trailers, na verdade, era a cena da visão do Ezequiel em que as Mulheres-Aranha matam ele. E essa cena dura mais ou menos uns dois minutos. Tá brincando comigo? Aí tu vai no cinema. Primeiro você vê no trailer a aparição das Mulheres com a roupa de aranha. Ok, que pode ser que a roupa não seja grandes coisas. Eu, particularmente, não achei tão ruim. Mas você espera ver o quê? Pô, né? Madame Teia, o Universo do Homem-Aranha. Tem até um momento ali eu vi em algum lugar que eles colocam a foto ou a imagem da parede da onde o Peter do Tobey Maguire, no caso, ele morou, tá ligado? Assim, é um easter egg até interessante, legal, tal. E você vê esse tipo de coisa no filme, você espera o quê? Não, vai aparecer as Mulheres-Aranha em algum momento. E aparece. Dois minutos e uma visão. Ou seja, você não vê elas sendo desenvolvidas como heroínas, de fato. Você fica duas horas de encheção de linguiça pra dois minutos elas aparecerem com o uniforme e nada mais. Pra quê? Ah, isso daí é pra chamar atenção pro segundo filme. Se é que vai ter algum segundo filme, se tiver, provavelmente, os caras devem ter cancelado. Se eles forem inteligentes, eles já devem ter cancelado essa ideia. Porque se não cancelou, meu irmão, puxa que parou. Brincando, fala sério. Então sim, a Sony meteu essa cena no filme pra enganar o público e tentar atraí-lo pra essa armadilha de 1h50. Fala sério, cara. Vazinga. Madame Teia é péssimo. A própria Dakota Johnson, há umas semanas atrás, tava falando que é como se a Yá tivesse feito o filme perfeito pro seu namorado. Ou seja, ela mesma já tava falando que o filme era uma merda. Simplesmente não tem o que elogiar nesse filme. Absolutamente tudo é ruim. É como se tivessem dado esse filme na mão de um estudante de cinema. O cara que tá no primeiro período da faculdade falaram Vai lá, meu garoto. Essa é tua chance. Muito provavelmente, se fizesse isso, ainda sairia melhor. Porque se desse na mão de um cara que tá na faculdade, começando agora, mas que ele pelo menos entendesse o que é o universo do Homem-Aranha, muito provavelmente, pelo menos no roteiro, o cara faria bem melhor do que essa merda. Tá ligado? E olha que eu não assisti o filme, mas já considero uma bosta. Meus amigos, por que a sequência de bombas de 2024 tá só começando? Literalmente! Literalmente. Acabou o vídeo. Tá aí, gente. O Viagem Galáctico aí. Eu já conheci o canal, né? Alguém me perguntou aí. Eu já conhecia. Às vezes eu ouvi os vídeos dele aqui em off. Primeira vez que eu vejo alguém comentando sobre o vídeo dele, mas enfim. Tá aí, Madame Teia pra vocês. Mas não assisti, não pretendo assistir. E se alguém quiser pagar pra eu ir, eu devolvo o dinheiro. Fala sério, meu irmão. Eu não perco meu tempo. Não, vou esperar sair na Disney, talvez, pra dar uma olhada. Só pra confirmar as minhas suspeitas que eu já vi nesse vídeo e também do vídeo do Peter. Mas, mano, muito provavelmente eu nem perco meu tempo. Vou falar pra minha esposa. Ó, amor, você não quer ver? Dá uma olhada. É muito provavelmente que ela vai ter a mesma opinião. E eu acho que eu vi até casais aqui no YouTube também que... Eu acho que são mais do lado esquerdo do que pro direito que ao invés de defender o filme, também falaram a mesma coisa. O mal do filme, tá ligado? Então, pra tu ver que não agradou nenhum dos dois lados. Que eu realmente, o negócio foi muito ruim. Mas, enfim, né? É complicado, bicho. Marvel tá muito ruim. Na verdade, é Sony, né? O filme da Sony, né? Enfim, mas é uma bosta também. Não faz minhas filmes como antigamente, não. Na moral. Foi muito bom, meu irmão. Não tô nem aí. É isso.